Salve Pep, salve Negrim Lembra aquele refrão lá que eu bolei, mano? Pra nós cantar, pra nós pôr nesse som Mano, já consigo ver a rapa geral cantando com nós assim, ó O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte Hip Hop, um estilo diferente que do nada Invadiu a minha mente no meu subconsciente Entrou e não sai mais Com esse estilo da hora, resolvi pegar a paz Através do rap, do break e dos grafite Mas na cena sou diferente, falo que Deus existe Porque é muito mais que um simples estilo musical Começou no gueto, hoje é sucesso mundial Eu represento o rap nacional, não com apologia R.A.P. o quê? Ritmo e poesia Que faz a profecia No meio das quebrada Até fala de Jesus pra toda rapaziada Porque o Hip Hop é mais que um beat pesado É a união dos meus manos e o preconceito quebrado E além de tudo eu levo a salvação Sempre falando de Jesus, então foco na missão O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte Skate, esporte de se conviver Jesus para a casa dele quer nos acolher Basta você crer e aceitar Que nenhum preconceito vem nos derrubar O grafite é da hora, minhas irmãs uma flipada Que chega até pular uma escada O nosso estilo é largadão na gangueiragem Blessed off rap que passa as mensagens Pode ser através da boca ou dos pés Jesus quer ver almas, almas fiéis Cada um no mundo tem sua cultura O nosso é freestyle, estilo de rua Skate é diversão com fone no ouvido Da inspiração, manobra, saia no capricho Eu passo a visão pra toda a sociedade Que o fruto do Hip Hop se chama humildade O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O Hip Hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O hip hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte A arte é o meio, o meio é a arte De levar o nome dele, tá ligado que faz parte DJs, grafiteiros, wakes, dando giro Mas sem Jesus não há disso, faria sentido Roupa larga, bombeta, skateiros pela avenida Essa diversidade que escolhemos pra nossa vida Tiago Lemos, Nelson, Sabotage, o rap é compromisso Jesus, o propósito de tudo isso Rabi, Cristo, Yeshua, Nazaré Chame do que quiser, o importante é manter a fé Alf e ômega, o princípio e o fim Adonai, Deus, o Pátrio, Shaddai, Elohim Cavaleiro do cavalo branco, cuja boca é uma espada Olhos de fogo, manto com sangue, contra ele não arruma nada O princípio do céu e dos vales é a raiz O rap é o evangelho, foi o maior vínculo que eu já fiz O hip hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O hip hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O hip hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O hip hop é arte, skate é arte Mas busca Jesus, cê tá ligado que faz parte O hip hop é isso, mano Um dos princípios de união Entre o grafite, DJ, break, MC e o conhecimento Mas em tudo o que fizermos deve apontar pra Jesus, mano Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Glória, pois, a ele, para todos sempre Amém E aí E aí Obrigado.